O mate leão é ótimo, você pode tomar quentinho ou geladinho, no café da manhã com leite ou no escritório. É mais econômico, natural. Use a buze do mate leão, você tem mais de mil maneiras de preparar. O Candiário Transbrasil é fácil, rápido. Você viaja por todo o Brasil e pague em até 10 meses. É bom voar na base da amizade. O Mapping tem tudo para o camping. Churrasqueira Gazarra Jim, 99 cruzados. Geladeira térmica Invicta, 245 cruzados. O Mapping tem tudo para o camping. Amigos, as caixinhas de longa vida já fazem parte da vida das pessoas. No café da manhã é só leite em caixinha, não é verdade? Então, impressionante. E aqui também no lanche da garotada só dá caixinha. E pra moçada, suco natural? Só em caixinha. Tudo bom com você? Na macarronada só dá produtos de tomate em caixinha, é claro. As caixinhas são econômicas, mais naturais, seguras e muito mais práticas. Tá vendo? Vem pra caixinha você também. Vem pro almoço você também. Obrigado, a gente não vai incomodar? Não, vem. Pensa aí. Joal apresenta... Holiday On Ice 86, o maior espetáculo do mundo. Atrações inéditas, luxo, beleza, cães amestrados. Holiday On Ice, ginásio do Ipirapuera. Maná, cadê o cartão clube folha? Assim não dá, porra. Tudo bem, é assim, é? Tá legal. Quem tem desconto no teatro hoje sou eu. Afinal, eu é que assino a folha. Cartão clube folha, 30% de desconto em teatro e vídeo, mas só para assinantes da folha. Maninha, quebra essa, quebra. Ah, ele voltou. Chegou o Doritos. Quando você morde Doritos, Doritos faz crunch. Experimente este sabor especial com queijo. Experimente Doritos. É tão gostoso e tão grande. Juros baixos, inflação zero, preços congelados. É hora de comprar na Tama KV. Máquina de costura Singer Zig Zag e prestações iguais de 302 cruzados. Kit grátis. É hora de comprar. Tama KV. Eu imagino que você quer ser modelo de artista, não é? E você, se alguém pagar para me pintar. Maggie, uma jovem modelo. No caminho do sucesso, a paixão, o fascínio, a sedução. Foi o melhor que eu já fiz. E ele é seu. Kate, rica e famosa. Uma mulher determinada que conquista tudo o que deseja. Vai incluí-lo em uma de suas exposições? Não. Ele é importante demais para ser visto com os outros. Farei uma exposição só dele. Se você quer tanto assim o quadro, eu dou para você. Mas ele jamais vai lhe pertencer. Porque é meu. A apaixonada e intensa vida de um artista. Quando Pinta o Amor. Com Stephanie Powers, Stacy Keach e Lee Remick. Minissérie em 10 capítulos. Estreia hoje, 10 e 15 da noite. Na Globo Maior tem tudo para você. Até que tem, na Globo tem. Meu Deus, criança.